Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou acabar um vídeo, o aniversário da minha linda E eu vou pegar os presentes dentro Bora lá Gente, já estou Então Vou buscar O presente E esse jeito De ir Oito Pô, vamos achar Vamos achar Vamos achar Vamos achar Vamos achar Isso na caminheta por aqui Aqui É um presente Um presente Um presente Um presente Uma manchinha E aqui Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. Então, eu estou saindo, né? A gente está aqui, eu pego com a minha mãe. Não é, mãe? Não. Tá, então, nós estamos em caminho. Bebê, bebe. Isso é verdade. Minha maninha. Minha tia, essa ela está caindo. Ai, gente, tem outra casa lá no fundo. Não sei se dá pra vocês verem. Ali tem outra casa ali no fundo. E tem uma casinha dos pessoal. Eirinha, não sei se é isso. Eu vou ver tudo mais, gente. Ali, olha. Sabe o que é esse murinho? Tá. Foi tudo mal. É, mas... Não dá pra prosseguir. Tá, vamos levar no carro. Já. Ai, está fazendo tudo no celular. Ai, não é. Eu já volto com vocês quando o presente está já no carro. Quando eu conseguir a porta, né? Abre a porta. Gente, aqui já estamos colocando. Ai, permissão. Vou fechar a porta. Colocar lá no outro lado, gente. A mochilhinha da minha irmã, já. Cachorinha. 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 Pulei. Fecha a porta. Ó, gente, eu tenho uma cachorinha. Cachorinha. Ó, gente, olha o que é isso aí. Deixa eu ver o que é isso aí. Olha, gente, eu tenho... Tô louca pra mostrar cachorinha. Tá, ela tem a Bela. Aquela é a Belinha. Aquela que tá ali é a Belinha. E essa outra cachorinha é a Bela. Oi, Bela. Oi, princesa. Oi. Oi. Vem, princesa. Vem, princesa. Vem, eu sempre quero ver isso. Será? Vem, princesa. Vamos se aproximar. Então, quando nós estamos indo, eu volto com vocês, tá?